Break my dreams the way you do How can I have got in so deep Why did I fall in love with you? Nisseu de Castro Por que será que tudo acabou assim tão de repente? Onde você anda desse, hum? Eu não tô aqui pra explicar, jornalista, tô aqui pra confundir Em primeiro lugar, vamos combinar que Reginaldo tem vocação pra carreira política E vocação não é o bastante Hoje é meio caminho andado, não é mesmo? Se o povo vota nele é porque sabe o valor que Reginaldo tem O povo vota em qualquer cacareco que lhe apareça Ainda assim a vontade do povo é soberana E Reginaldo merece uma chance de subir mais um degrau na carreira política Basta cada um ficar na sua Ah, inclusive eu Jornalista Se você não quer ajudar também não atrapalha Ainda mais usando o problema de Reginaldo com a mãe dele A relação dos dois sempre foi difícil, você sabe disso Relação de filho mais velho com mãe nem Freud dá conta, meu querido Pra que se meter no meio e complicar mais ainda as coisas? Foi você que se meteu no meio Até servir o chá Intriga da oposição, né Dirceu? Eu lá ia servir sógra, pô? Ela não me dá a menor importância? Eu não me interesso por assuntos de família Meu negócio é política e os seus cinco minutos acabaram Ainda não Política também se faz com troca de favores, sabia? Que troca você tá disposta a fazer, hein? Todas Sem exceção Nem restrição Ai, você não tem limites, nem um pingo de caráter É isso, tá me machucando Me larga É, vou te largar Assim que eu te colocar fora da minha caixa Você não vai se arrepender de fazer isso comigo, cara? Tá pensando o quê, hein? Você ainda pergunta, Viviane Mas como você é ingênuo, hein? Estúpido Você é muito burro, jornalista Ainda vai se arrepender de estar fazendo isso comigo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo, sim Tô morrendo de medo das suas ameaças Se tem uma coisa que eu não gosto É de piranha Você se acha o máximo mesmo, né? Todo poderoso Todo certinho, ele O doutor sabe tudo Só porque tem uma coluna no jornal Acho que pode sair cagando rega por aí, meu filho Dando lição de moral Você não passa de uma droga De jornalistazinho Intrigueiro Fuxiqueiro Nem homem é Na verdade, nem homem é Não passa de um caído, meu filho Caído É isso que você é Essa é a Viviane Fontes que eu conheço Uma barraqueira Uma oportunista vulgar Uma alpinista social Saída da escória Que bosa de assessora parlamentar Mas não passa de um quebra galho Onde foi que você comprou o seu diploma, hein? Isso é que é saudade, hein? Me esperando na porta, disse Ih! Agora entendi Agora entendi Além de tudo, é boiola Né? Eu sabia que tu tinha um problema de seu de Castro Boiolim, hein? Quem diria? Viviane, não apela Eu sei que deve ser duro Eu aceitar que eu te rejeitei Que eu não quis nada com você Mas chega de se humilhar Passa fora, vira lata Babaca Cabela, vira lata Desceu? Quem é essa flor de criatura? A digníssima esposa do vereador Reginaldo Ferreira da Silva Vogo Naldo de Vila São Miguel Rapaz, você vai me contar essa história direito Da digníssima sair assim Cuspido, marimbondo e divogo? É, eu vou contar Mas primeiro eu preciso de um uísque Se você precisa, imagina aí Ah, não Essa não Droga Ei! Tem alguém aí? Abra essa porta Você não arrebenta Essa porcaria Calma, calma aí Calma, dona Você tá maluca? Tô sim Por quê, meu filho? Onda, abre essa porcaria Você não arrebenta Tudo logo O que é isso? Tá maluca Te mete, te mete Você é uma pistas imbecil Ah, droga Você não paga, meu filho Ô, tia Não esqueça de meu não, tia Tia, eu... Tá bom, Madelma São três reais, tô aqui um dia e todo Não vai se danar, meu filho Não vai se danar Tu nem tava aqui quando eu cheguei Por que é três reais pra senhora, tia? Cai fora, vagabundo Você não atropelo Nós fomos muito felizes O Zé Carlos e eu Até a Isabel fez 15 anos Nossa vida era perfeita Mas depois O Zé Carlos deu uns azares na vida Perdeu a situação Começou a se encalacrar Aí veio o plano cola Ele perdeu tudo E como ele não era homem de viver com pouco Ele foi ficando deprimido Aí veio o primeiro infarte E depois disso A nossa vida sexual Ficou péssima É, se vocês se amavam tanto, né? Põe a pena que vocês não tiveram filho Nós tivemos a Isabel Mas eu tô falando filho de verdade, né? Eu não podia Você sabe disso Quando eu conheci o Zé Carlos Eu já era estéreo Estéreo? Eu tinha a maior facilidade pra engravidar, lembra? Por isso? Foi justamente por causa de um daqueles abortos Você lembra? Ah, lembro 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 que eu fui internada expressa É Eu tenho memória de elefante Tu foi lá naquele médico O médico do puto De morragem horrorosa Foi A sorte é que tava aquele homem lá Que era teu cacho lá do hospital Que deixava você fingir que era enfermeira Te bota Te bota Te bota Eu achava que eu ia ficar com ele O diabo Já pensou? Já pensou em uma coisa trinta? Calma Eu apaguei da minha memória Tudo que diz respeito Aquele dia horrível Em que me deram a resposta do exame Eu nunca ia poder ter filho Isso foi antes de você conhecer o Zé Carlos O que foi? Eu ouvi um barulho aí Melhor calar a boca Ou então mudar de assunto Quando eu conheci o Zé Carlos Eu já era este Deixa eu ver se essa tonilha já chegou Vou sim Vou agora mesmo Vou botar essa história em pratos limpos Vou contar toda a maldade que o Reginaldo fez com a falecida mulher dele Com ela e com o meu filho Pai, 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 calma, 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 pai, calma Calma, eu só te contei essa história Porque o senhor me perdoou Mas eu não quero que o senhor espalhe essa história por aí É melhor deixar do jeito que está, pai Ele tem razão Agora é tarde pra isso, Sebastião Nunca é tarde pra se fazer justiça E Reginaldo vai ter que pagar pelo que fez Calma, pai, calma, calma Se o senhor contar essa história por aí Não vai ser só o Reginaldo que vai ter que pagar Eu também vou ter que pagar Eu menti Cometi crime de falso testemunho Se o senhor contar essa história por aí Vai me prejudicar E a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco Que nesse caso sou eu Pensa nisso, pai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Sebastião Não toma nenhuma atitude precipitada Pensa bem no que o Venano está falando Já basta tudo que esse menino sofreu Pelo menos até amanhã Bem cedo Antes que o povo comece a votar no prebicito Eu vou pensar Você acha que ele consegue manter segredo? Tomara Deus, né, meu filho? Agora você sabe que teu pai é mais teimoso que o Jeg, né? Mas ele não vai fazer nada pra te prejudicar, né, meu filho? Vamos esperar até amanhã, né? Eu vou rezar bastante pra tudo dar certo Tá Boa noite Boa noite Nasa Você nunca se conformou em não poder ser mãe, né? Claro que eu posso Eu não só posso Como eu sou a melhor mãe do mundo pra Isabel Ela é a mãe verdadeira Como não? Quem criou? Quem educou? Quem limpou fralda de cocô? Quem ajudava a fazer os deveres de casa? Quem ia buscar de madrugada nas festinhas? Você criou uma mentira, Nasa Eu salvei a Isabel de morrer de fome nos braços daquela subnutrida É, eu queria saber se é possível retirar o resultado de um exame feito aqui no hospital É recente? Não, na verdade ele é bem antigo Dependendo do quanto eu posso consultar os nossos arquivos Como é o seu nome? É, Cláudia, mas ele não tá no meu nome Ele tá no nome da minha madrasta É Nazaré Tedesco Nazaré Tedesco? O senhor conhece ela? Nazaré Tedesco Por acaso o senhor conhece ela? Não, não, nunca ouvi falar O senhor falou de um jeito? Eu achei bonito só isso Pareceu o nome de cantora de ópera Eu sei o senhor É, é, como é que é o nome desse funcionário? Não deu pra ler no caixar, tava longe? Arthur Fonseca Arthur Fonseca Ele trabalha aqui há muito tempo? Há mais de 30 anos Ele já virou móveis e utensílios do hospital Mas como é o nome da sua madrasta outra vez? É, é, Maria, é, Nazaré Maria de Nazaré Tedesco Quer dizer Ai, meu Deus, deve estar no nome dela de solteira Que é Ai, como era Maria de Nazaré De quando é o exame? Porque se for de mais de 5 anos pra cá Eu já vou logo te dizendo Olha, ele é, ele É mais de 20 anos atrás 20 anos? Ô meu bem, você tá de brincadeira, né? Olha, ele é um assunto muito sério Trata-se de um exame ginecológico Atestando que a minha madrasta é estéreo Se isso for verdade Ela não é a mãe verdadeira da minha irmã Você tá entendendo o meu desespero em conseguir esse exame? Ele pode provar que a vida da minha irmã é uma mentira Olha, meu bem, de coração Eu adoraria te ajudar Eu também sou a favor da verdade Doa quem doer Eu tenho até um caso assim na minha família Mas mais de 20 anos é muito tempo É melhor você desistir Tá Obrigada Eu acho que é só cuidado Tudo bem ? Eu tenho queimon Eu sou aquele que fibre Eu sei o que não Eu vouavia me fazer É muitooso Nazaré Tedesco, por acaso o senhor conhece ela? O senhor, por acaso o senhor, por acaso o senhor conhece ela? Eu não vou deixar você assombrar minha vida de novo. Eu sei que você não pode querer vir aqui em casa. E por que não? Porque é longe, é casa de pobre... Ah, mas eu não ligo pra essas coisas, não. Tá, mas se você não ligar, eu prefiro que eu não entre, não. Relaxa, garoto. Eu já falei que eu não ligo pra essas coisas. Não, é por causa do meu pai. Você acha que ele pode ficar chateado comigo? Ah, sei lá. É que às vezes ele vira bicho quando tá com raiva, sabe? Por mim, tudo bem. A gente pode ficar aqui mesmo. Não tem problema. Tá. Mas você devia ter trazido a Bianca com a gente. Ah, não, não. A minha irmã é muito infantil, sabe? Ela ia acabar estragando o nosso papo. Mas ela ficou danada, né? Ai, que bom! Finalmente eu vou poder ficar um pouquinho com a minha baixinha, bonitinha. Ih, pai, me deixa. Vocês só querem ficar comigo quando não tem mais nada pra fazer. Ih, vocês quem, cara pálida? Meu pai e meu irmão. Porque você não existe. Bom, por falar no Bruno... Cadê ele? Foi atrás da namorada. Namorada? Quer dizer que o Bruno agora arrumou uma namorada? Parece. Toda vez que tá perto dela ficou com aquela cara de lesado. Olha só! Tá ouvindo aí? Viviane? Meu filho Bruno apaixonado. Hã? Bom pra ele. É. E quem é? Que ele tá namorando uma coleguinha da escola? Escola é ganada. Ela é a Lady Daiane. Filha daquela amiga da vovó que mora lá na comunidade da Pedra. Como é que é? O Bruno tá namorando aquela garota grávida? Ih, favelada, né? Vamos combinar. Não vai permitir isso, Naldo? Claro que não. Vou buscar o Bruno agora pelas orelhas. Não, pai. Pai, pera aí. Se você fizer isso, o Bruno vai achar que eu sou dedo duro. Não. E pra falar a verdade, eles não tão nem namorando. Você vai ter isso? Porque eu fiquei com raiva dele, pai. Foi bom mesmo. Porque aquilo lá não é ambiente pra vocês, não. Espera, Naldo. Eu vou com vocês. Tô falando. Ai, meu Deus. Desde que eu fiquei grávida, eu ando comendo por duas, sabe? Eu acho que quando a bonequinha nascer, eu vou ter que fazer regime. Ah, eu também como pra caramba, né? Mas minha avó diz que é porque eu ainda tô crescendo. Vem cá. Você quer mais um biscoitinho? Só se for na boca. Bruno! Pai? O que você tá fazendo aqui, pai? Isso sou eu que pergunto. O que é que você tá fazendo aqui? Ei, ei, ei. O que que tá acontecendo? Saia. Imediatamente. Mas, pai... Eu já falei. Vai me esperar no carro. Vamos! Peraí, 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 peraí. Não é o carro do... não? Do vereador? Uhum. Olha lá, olha lá, olha lá. Parece que você não vai ter que mexer uma palha pra afastar o playboyzinho da Lady Daiane. Olha lá. É, moleque. Será que dá pra varrer mais baixo? A vassoura ainda não tem botão de volume, não. Divertida ela. Engraçada. Sai daqui, vai limpar privada? Já limpei. Vai limpar cocô de pombo no jardim, então? Nem morta. Peraí, você não me tenta não, hein? Que eu te enfio essa vassoura igual abaixo até você morrer empalada. E depois sai voando nela. O que que tá acontecendo aqui? Olha, não precisa nem começar. Não tô afim de ouvir a ladainha de vocês hoje, não. Fiquem à vontade pra falar mal de mim. Pelo menos hoje vamos ter sossego. Não sabe da maior, Fausta. Eu acho que eu descobri um podre cabeludíssimo do passado dela. Eu sabia, me conta, me conta. Não posso ainda. O assunto é sério mesmo, viu? Se for verdade, pode destruir nossa família. Ai, 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 Claudinha. Não vai você se meter em confusão com a bruxa. Eu me meti. E você vai me ajudar, viu, Fausta? Sobe aqui comigo, vem. Pode me ajudar. Trancado. Droga, era aí que eu precisava vasculhar. Ela não dá mole com esse armário, Claudinha. Pera aí. Não, 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 não. Deixa, Fausta. Deixa, deixa. Nada aí, não. Vai acabar quebrando. Bom, o armário tá trancado, mas... O resto... E aí. E aí. E aí. E aí. Agora eu te peguei, dama. Precisava ficar de tromba comigo? Precisava, né, seu Jackson? A gente pegou pesado com ele. Não tinha nada que trazer a Isabel aqui pra sentar na mesa dele. Sabe do que mais também, gente? Eu acho que foi até bom, sabe? Foi? É, foi bom. Aí eu desencano logo da Isabel de uma vez, né? Olha a dona Nazaré aí. Tô indo nessa, gente. Tchau, dona Nazaré. Tchau, tchau, tchau. Senta aí no lugar do Alberto. E aí? E a Dinane? Vamos ver como você vai. Ai, seu Jackson, ela tá na batalha. Elias, cadê? Elias! E você? O que tem eu? Chegando ou saindo? Ah, não. Eu tava em casa. Aí me deu uma maior sede eu vim pra cá. Sede de conhaque, né, minha amiga? Peguei, senhor Jackson. Elias, o conhaque aqui, na dona Nazaré... Duplo. Escuta aqui, ó, doutor Reginald. Não é porque a gente é pobre, não. Eu vou admitir isso. Eu é que não vou admitir que a sua filha se aproveite da ingenuidade do meu filho. Como é que é? Escuta bem o que eu vou te falar, garota. Eu não vou ter peninha de você só porque você tá grávida, não. O que me importa é que essa criança não é do meu filho. Eu não quero que você nem sequer olhe pra ele de novo. Se por acaso ele estiver andando numa calçada, você atravessa e passa pela outra. Estamos entendidos? Bom, obrigada. Aqui, tá? Pra vocês não saírem espalhando por aí que o vereador Naldo não é uma pessoa de bem. Se vai pagar bem assim pra dar esporro na gente, pode vir todo dia. Bom, obrigada. O que é isso, cigano? Tá maluco? Tá maluca, mulher? Tá rasgando dinheiro? Se você não pensa nisso, cigano! Não tá nem aí pra humilhação que tua filha passou? Que humilhação? Já tô de sato cheio de vocês duas? Por causa disso, a gente deixou de ficar numa grana preta, suas otárias! Oh, meu Deus! Vai, vem! Espera! Espera! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Você é só da polícia com a sirene ligada? Você é maluco! Você não sabe que seguir ambulância ou carro de polícia é infração gravíssima? Amanhã é só... Não faça isso, meu filho! Olha lá! Olha, perfeito agora, Arnaldo! Vai, vai atrás do carro do Plínio, logo! Tá fulgindo! Segura aí! Uau, que corrida machada de cala, hein? É, eu também tô achando o máximo, parece até aqueles games ao vivo. Tá vendo? Faz bati por tua causa. Eu queria aproveitar o vácuo da polícia pra ir atrás. Não, não, isso não. Eu quero chegar lá, mas sem ser parada pela polícia. É, agora eu entendi, né? Tá com medo dos canas. Ah, não tô acreditando. Parou de novo! Aí, vamos organizar a saúde! Ô, 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 o que é isso aí? Ô, olha aqui, dona. Acho que uma hora dessas, a mãe da tua filha já tá no restaurante há muito tempo. Melhor, melhor você desistir dessa... Nunca! Você não me conhece. Pra defender a Isabel de qualquer perigo, eu viro uma leoa. Quem tá com a cabeça perigo é você. Não. Não, a Isabel não vai encontrar com aquela mulher. Eu não vou deixar. Por favor, ela tá tendo um infarto. Chama um médico. Eu tô morrendo. Ai, eu vou morrer de preto. Tem uma senhora passando mal aqui. Alguém chama o médico. Meu amor de Deus. Eu tenho que tirar meu carro daqui. Será possível que ninguém ajuda? Pegue ela com cuidado. Leve pra aquele bar ali. Eu já encontro vocês lá. Cuidado. Eu não tô conseguindo o médico. La Cripe, Suzette. Ah, faço questão de fazer pessoalmente. É uma das minhas especialidades, hein? Apreciando a performance do seu namorado? É. Sabe que vendo o Edgar em ação aqui no restaurante, não dá pra sacar que ele é um cara-tivo. Sabe que às vezes eu acho que o Edgar deveria ser ator? É, quando o salão abre ele veste um personagem. Perceba até o Boa Noite. Alô, Isabel? Ô, querida, aqui é Maria do Carmo, mãe de Viriato. Eu reconheci sua voz, dona Maria do Carmo. Minha linda, eu tô te ligando pra dizer o seguinte, pra você segurar a nossa reserva. Sabe por quê? Nós estamos muito atrasados, porque nós estamos presos no trânsito. Fica tranquila, sua reserva tá garantida. Tá ótimo. Mas de qualquer maneira, nós já estamos pertinho do restaurante. Daqui a pouquinho nós estamos chegando. Eu vou estar na porta, vou ter o maior prazer em recebê-los. Ah, ótimo. Você é um amor, minha querida. Um beijo. Um beijo. Sabia? Nazaré é estéreo. Seca como uma ameixa. Mas nunca teve a coragem de vir buscar o resultado do exame que comprova isso. E esse lado? Esse exame? O senhor para casa guardou? O senhor guardou, meu guardou, seu guardou. Eu vou morrer. Chegou a minha hora. Calma, eu liguei pro meu médico. Tá chegando uma ambulância aí pra levar a senhora comigo ao corpo. O senhor me faz um favor. Ah, claro. Eu preciso avisar a minha filha. É aqui a senhora. Aqui o meu diz. Reservas. O nome é Isabel. O senhor fala pra ela largar tudo. E imediatamente me encontrar comigo é um curto. O senhor fala pra ela que eu tiro um infarte. E que eu não quero morrer sem me despedir. Fica tranquila. O médico disse que ela não tem acertado. Mas eu vou ligar pra ela assim. Adorei te encontrar. É sempre bom quando a gente tá junto, né? Não sei porquê. Mas me faz tão bem ter uma pessoa com quem eu possa me abrir, que me entende. E eu nem sei o que eu fiz pra merecer isso. Só sei que eu gosto muito. Pois é. Eu também fico querendo ficar mais com você. Dá uma vontade. Eu também não sei por que isso rola. Só sei que é bom. Eu quero te encontrar de novo, tá? Tá. Me liga, tá? Senão eu te ligo. Tá legal. Vai com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que você tá me olhando assim, aí desse jeito, João? Aquela lá não era irmã da Regina? Era sim, a Eleonora. Ai, João, sabe que ela me perguntou se a Regina ligou pra você? Ah, ligou, liga sempre. Tá morrendo de saudade, eu também não aguento mais de saudade da minha morena, mas... Irmã da Regina não tem namorado, não? Nunca perguntei, não. A gente sempre sai pra conversar, mas nenhuma de nós duas fala sobre isso. E o que que tanto vocês conversam? Ah, a gente fala sobre hospital, fisioterapia, essas coisas, né, que a gente tem em comum. Papo interessantíssimo, né? Não sobra nem tempo pra falar de namorado. É, pode apostar. Bom, vou até aproveitar agora e estudar mais um pouquinho, João. Boa noite pra você. João Manel? João Manel? Já levou. O que que há com você, hein, meu querido? Tá esquisitinho, cismadinho. O que que é, meu bem? É por causa da Regininha, é? Não, vó, é por causa da escola de samba. Meu pai me deu plenos poderes e a responsabilidade é grande. É, eu não pensei que você te abalasse tanto. Carnaval tá aí, né? Carnaval tá aí e quem não tá nem aí é o paizinho, né? E que pra variar como de costume, quando ele some, sei lá, ó, fica desligado. Ah, não, não, não aguento mais ouvir você reclamando sempre sobre esse mesmo assunto. Telefone desligar, eu vou dormir, sabe? Coisa mais chata, telefone tá desligado, né? Você sabe onde que tá o Giovanni e não quer me contar. Hein, João Manel? Cruzes? Parece até seu pai se fingindo de sonso. Ai, que horror! As estrelas brilham sem saber Mas cada vez melhor Pois foi só você aparecer Todas desceram pra ver você brilhar de flor Gente, mas que delícia de festa de aniversário, não é, não? Ah, esse restaurante é o máximo, né? É, realmente a comida é de primeira. Os meus eleitores vão adorar. Se eles tivessem grana pra isso, né? Gente, valeu. Eu vou me despedindo porque eu tenho que levar a Maria Eduarda. Moça de família, né? Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vá com Deus, meu filho. Deus lhe abençoe. Ai, Edgar, queria muito lhe agradecer. Muito obrigada pelo jantar maravilhoso que você nos ofereceu. É uma pena que eu não tenha conhecido aquela sua colaboradora tão delicada, Isabel. Ah, teve um problema com a mãe, mas já tá resolvido. Fique tranquila. Tá ótimo. Diga a ela que qualquer hora passo aqui só pra conhecê-la. Então, boa noite mais uma vez. Vamos? Boa noite, senhor. Sua convulsada. Vomitão, você veio no meu carro. É que eu vim com o Plínio e volto com o Plínio. Eu vou lhe fazer no companhia, viu, Ana? Vem cá. Mãe, foi o que pedido. Deixa o cara aí. Pois então eu não vou mais e aceito o seu convite se não tiver de pé. Pois é, é claro. O convite e aquilo também. É de jovem. Olha, se a gente demorar, não se preocupem. É porque eu fui levar a mãe de vocês pra um passeio. Deixa de ser insensível. Tá muito saibinho hoje. Boa noite, então. Boa noite.